Eu vivo sonhando Eu fico pensando o quanto a gente se amou Não entendo o destino acabar o que mal começou Você me ensinou que a vida é vazia sem teu amor Aprendi a te amar, te querer e você me deixou Vou gritar e dizer pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você Você brincou demais, feriu meu coração Mas nada é pior do que viver na solidão Vou gritar e dizer pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você Você brincou demais, feriu meu coração Mas nada é pior do que viver na solidão Eu fico pensando o quanto a gente se amou Não entendo o destino acabar o que mal começou Você me ensinou que a vida é vazia sem teu amor Aprendi a te amar, te querer e você me deixou Vou gritar e dizer pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você E nada faz sentido sem ter você Você brincou demais, feriu meu coração 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 Pois eu no lugar dele não faria assim Daria tudo de mim Pra você jamais ir embora Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Não vê que ele não é homem pra mim Não vê que no meu peito queima essa chama Enquanto meu corpo te quer em minha cama Enquanto meu corpo te quer em minha cama A gente pode ter a chance que procura Corre, corre pra mim Não vê que ele não é homem pra você Que possa te fazer feliz e te dar prazer Não deixe eu passar mais uma noite sem você Ele tá fazendo você tão infeliz Ele finge o tempo todo que te adora Pois eu no lugar dele não faria assim Daria tudo de mim Pra você jamais ir embora Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Não vê que no meu peito queima essa chama Enquanto meu corpo te quer em minha cama A gente pode ter a chance que procura Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Não vê que ele não é homem pra você Que possa te fazer feliz e te dar prazer Não deixe eu passar mais uma noite sem você Corre, corre pra mim Não vê que ele não é homem pra você E possa te fazer feliz, te dar prazer Não deixe eu passar mais uma noite sem você Não deixe eu passar mais uma noite sem você Eu preciso do teu beijo Quando eu vou e quando chego Eu preciso de você e sentir o teu prazer E todo o teu desejo Já não tenho mais palavras Pra dizer tudo o que sinto No meu peito uma paixão Me invade o coração Você sabe que eu não minto Eu sei, não tem explicação Só há uma razão Quero ter você comigo Mas eu posso até sonhar E não dá pra comparar Quando eu estou contigo Você tem tudo aquilo que eu quero Tudo aquilo que eu gosto Viver sem você eu não posso Toda hora meu corpo te chama E quando fica longe de mim A solidão me abraça Parece que o tempo não passa O nosso amor não é só na cama É por isso que eu preciso de você É por isso que eu preciso de você Eu sei, não tem explicação Só há uma razão Quero ter você comigo Mas eu posso até sonhar E não dá pra comparar Quando eu estou contigo Você tem tudo aquilo que eu quero Tudo aquilo que eu gosto Viver sem você eu não posso Toda hora meu corpo te chama Enquanto fica longe de mim A solidão me abraça Parece que o tempo não passa O nosso amor não é só na cama É por isso que eu preciso de você 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 Você veio de repente Com seu jeito diferente Confundir minha cabeça É o que sempre fui Mas eu comecei a ser você Por incrível que pareça Esse sentimento louco Me domina pouco a pouco Eu tenho medo Pois me sinto outra pessoa Veja o que você me fez Eu já nem me reconheço Tendo fugir Mas não consigo Essa atração mexe comigo E não dá pra controlar Essa loucura por você Sua imagem me persegue Dos lugares onde vou Sua pele em minha pele E esse cheiro de amor É muito mais do que desejo Muito mais do que paixão Essa coisa no meu peito Está virando obsessão Percebi que não tem jeito Eu me rendo, eu aceito Vou lhe dar meu coração Esse sentimento louco Me domina pouco a pouco Eu tenho medo Eu tenho medo Pois me sinto outra pessoa Veja o que você me fez Eu já nem me reconheço Tento fugir Mas não consigo Essa atração mexe comigo E não dá pra controlar Essa loucura por você Sua imagem me persegue Sua imagem me persegue Nos lugares onde vou Sua pele em minha pele E esse cheiro de amor É muito mais do que desejo Muito mais do que paixão Essa coisa no meu peito Está virando obsessão Percebi que não tem jeito Eu me rendo, eu aceito Vou lhe dar meu coração Tento fugir Tento fugir Mas não consigo Essa atração mexe comigo E não dá pra controlar Essa loucura por você Sua imagem me persegue Nos lugares onde vou Sua pele em minha pele E esse cheiro de amor É muito mais do que desejo Muito mais do que paixão Essa coisa no meu peito Está virando obsessão Percebi que não tem jeito Eu me rendo, eu aceito Vou lhe dar meu coração No doço do asfalto Dentro do meu caminhão Sou caminhoneiro Eu sou peão A minha vida é livre Feito um pássaro no ar Eu não tenho pressa de chegar O laço da saudade Não me prende o coração A cada dia eu vivo Uma paixão Eu solto na banguela Deixo a vida me levar Amando sem querer Me apaixonar Minha vida é viver Na estrada Em meu caminho Brilha o sol da errosão O meu coração é fera Que nunca foi domada No rodeio de uma paixão Minha vida é viver na estrada Em meu caminho Brilha o sol da errosão O meu coração é fera Que nunca foi domada No rodeio de uma paixão Nas curvas do caminho Vou deixando a solidão No rádio toca sempre uma canção De dentro da cabine Sou pedaço do motor Piso fundo com cuidado No acelerador No rastro dos pneus Deixo o passado para trás E a cada dia eu vivo Um pouco mais Tomando meu destino Com a fibra de um pião Nas rédeas firmes Do meu caminhão Minha vida é viver na estrada Em meu caminho Brilha o sol da emoção O meu coração é fera Que nunca foi domada No rodeio de uma paixão Minha vida é uma paixão Minha vida é viver na estrada Minha vida é viver na estrada Em meu caminho brilha o sol da emoção O meu coração é fera Que nunca foi tomada No rodeio de uma paixão Doce feito mel que tem na cama Quente feito as lágrimas de um vulcão Me levou pro céu em tua cama Feito cigana, desvendou o meu coração Deus é que domina os meus desejos Quero no teu corpo delirar Faço qualquer coisa por teus beijos Dou a minha vida pra te amar Quando a gente bate asas desse amor O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me beija Quando a gente bate asas desse amor O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me beija Deus é que domina os meus desejos Quero no teu corpo delirar Faço qualquer coisa por teus beijos Dou a minha vida pra teus beijos Quando a gente bate asas desse amor O meu corpo te deseja O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me beija Quando a gente bate asas desse amor Quando a gente bate asas desse amor O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me beija Me lambuza com o mel do teu sabor 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 Me conduz Me conduz por caminhos Que a vida nunca me levou Me fazendo sentir tanta coisa Que eu nunca senti E eu chego a sonhar com você Antes de dormir Tuas mãos quando apagam as minhas Queimam de calor O meu corpo transpira Suaves pingos de amor Você sabe guardar no seu beijo Os segredos meus Com você estou de bem com a vida Estou bem com Deus Você é um gostoso mistério Cheio de prazer Que me faz viver Que me faz viver Você é um ato de dentro Do meu coração Cheio de paixão Cheio de paixão Cheio de paixão Duas mãos quando afagam as minhas Queimam de calor O meu corpo O meu corpo transpira Suaves pingos de amor Você sabe guardar no seu beijo Os segredos meus Com você estou de bem com a vida Estou bem com Deus Estou bem com Deus Cheio de paixão Cheio de paixão Cheio de paixão Você é um gostoso mistério Cheio de prazer Que me faz viver Que me faz viver Que me faz viver Que me faz viver Você é um ato de dentro Do meu coração Cheio de paixão Cheio de paixão Cheio de paixão Você é um gostoso mistério Cheio de paixão Cheio de paixão Que me faz viver Que me faz viver Que me faz viver Felicidade Felicidade é ver o sol Na minha terra Se escondendo Atrás da serra Com seus raios Cor de ouro A passarada Cantando em sinfonia Motivo de poesia Que pra mim vale um tesouro E no crepúsculo Da tarde vermelhada Na montanha A pintada Alimenta Os filhos seus E um som de barro Que não dorme No relento Fecha o seu apartamento E descansa Como eu A lua branca Iluminando A serra É de dar inveja Ao resto do País Longe da roça Morro de tristeza Pois é a natureza Que me faz feliz Noite de lua Tem coruja na porteira Sou curina Corredeira Tem curiango Na estrada Tem senada Tem senada Se a casa Se a casa Se a casa for bendita Tem saúde Paz e amor A lua A lua branca A lua branca Iluminando Pois é a natureza Pois é a natureza Que me faz Feliz Foi bom demais De repente te encontrar Eu estava Eu estava mesmo afim De qualquer hora De qualquer hora Te ligar Foi bom demais Não dá pra esquecer O seu jeito delicado Suas mãos Dos meus cabelos Quem me apaixonou Num beijo Foi você Foi você Quem melhor beijou Minha boca Me dizendo Coisas loucas Bem na hora Do prazer Foi você Que me ensinou Sentir saudade Tô te amando De verdade Tô me abrindo Com você Não demora Não demora Diz pra mim Que sentiu A minha falta Que você andava Louca Pra me ver Vamos sair Por aí Entre beijos E abraços O ciúme Que separou a gente Vai pro espaço O ciúme Que separou a gente Vai pro espaço Foi você Quem melhor beijou Minha boca Me dizendo Coisas loucas Bem na hora Bem na hora Do prazer Foi você Que me ensinou Sentir saudade Tô te amando De verdade Tô me abrindo Com você Não demora Não demora O ciúme Que separou a gente Vai pro espaço O ciúme Que separou a gente Vai pro espaço O ciúme Que separou a gente Eu já sofri Eu já sofri Já chorei Doeu tanto Eu sei Sem você Ao meu lado Eu me perdi Me entreguei Lutei tanto Cansei Desse amor Tão errado Tirei Lá do fundo De mim A paixão Que no fim Nos tornou Separado Fui saindo Do seu mundo Te matei Por um segundo Mas meu coração Bandido Não me entendeu Te arranquei Do meu caminho Tentei Caminhar Sozinho Mas meu coração Bandido Não te esqueceu Ah, esse amor Que me arrasa Dominou minha vida Já não sei o que faço Não encontro saída A não ser Seus abraços Pra me socorrer Ah, solidão fez de mim Mais um caso perdido Eu tentei te esquecer E outra vez Fui vencido Eu perdi a parada E voltei pra você Tirei Lá do fundo De mim A paixão Que no fim Nos tornou Separados Fui saindo do seu mundo, te matei por um segundo Mas meu coração bandido não me entendeu Te arranquei do meu caminho, tentei caminhar sozinho Mas meu coração bandido não te esqueceu Ah, esse amor que me arrasa dominou minha vida Já não sei o que faço, não encontro saída A não ser seus abraços pra me socorrer A solidão fez de mim mais um caso perdido Eu tentei te esquecer e outra vez fui vencido Eu perdi a parada e voltei pra você A solidão fez de mim mais um caso perdido A solidão fez de mim mais um caso perdido E aí A solidão fez de mim mais um caso perdido E aí E aí O que é isso?